Para o torcedor do Atlântico, todo dia será 17 de dezembro. Aqueles 20 segundos decisivos e uma virada histórica estarão na memória para sempre. O museu agora está completo. A última taça que faltava já está aqui exposta. O Atlântico, após três vices, se consagra campeão da Liga Nacional de Futsal. Contra o Jaraguá de Falcão, em 2005, a vantagem escapou e o título que estava nas mãos ficou em Santa Catarina. Em 2018, o jogo de volta era na Casa do Galo. O cenário parecia perfeito para erguer a primeira taça junto à sua torcida. Na prorrogação, dois tempos de cinco minutos. O Atlântico jogava pela vantagem do empate por ter obtido a melhor campanha na primeira fase do campeonato. Ao Pato, só interessava a vitória. E foi pelo triunfo que o time de Pato Branco lutou até o fim e levou o título para a casa. Pela terceira vez, o Galo encontrou o Corinthians pelo caminho e, novamente, diante da sua torcida, a taça não ficou em Erechim. Mas, desta vez, estava destinado. O tão esperado título precisava pertencer às cores vermelho, verde e branco. Mesmo saindo atrás do placar, a equipe comandada por Paulinho Sananduva acreditou. E saiu dos pés do Willian o gol do empate, faltando 27 segundos para o apito final, que permitiu sonhar novamente. A gente tinha um sentimento que a gente merecia um gol, sabe? Porque a gente buscou o gol a todo momento, desde o começo do jogo. Já tinha sido três bolas na trave, inclusive uma no goleiro linha. Então, aparentemente, a gente estava até tranquilo. Dentro da quadra não estava tão tranquilo como parecia o estar. Mas a gente estava tranquilo, trabalhando bem a bola, porque a gente sabia da nossa qualidade do goleiro linha. Então, quando sai o gol, a recompensa de tudo que a gente fez durante o jogo, durante todo o campeonato, o nosso estilo de jogo, jogar para frente, a gente não merecia, na final, sair sem fazer pelo menos um gol. Então, a gente conseguiu ali o empate, a gente iria levar para a prorrogação. Mas o nosso time é tão iluminado, tão abençoado, que a gente conseguiu ainda dentro do segundo final, a gente conseguiu fazer o gol. Podem reparar que no segundo gol, a gente faz o gol, vai sair a bola, o nosso time já pressiona para tentar roubar a bola, para tentar fazer o gol antes da prorrogação. A bola vai para o Ale, o Neguinho pede a bola, depois o Chape pede a bola e a gente faz o gol. Então, assim, é o estilo do nosso time, jogar para frente. Então, quando saiu o segundo gol ali, foi para coroar todo o nosso ano, que esse grupo merece demais. Manda a bola para o fundo do gol! O Galo vira o jogo! E quando a gente retornou com o título, ver aquele desprendimento, aquela participação do torcedor, praticamente quase na madrugada, foi gratificante. Então, a gente, depois a gente comentava entre nós, a gente não podia decepcionar essa torcida. A gente tinha que, de uma forma ou de outra, empatar aquele jogo, ir para a prorrogação. Nós tínhamos condições de vencer, porque o desenrolar todo do ano foi esse, né? Foi uma união, uma simbiose entre torcida e equipe. E a gente saía por vários lugares da cidade, a gente só escutava, esse ano vai dar, esse ano vai dar, nós vamos ter que buscar esse título. E, graças a Deus, eu acho que essa energia toda de equipe com torcedor foi fundamental. Então, o maior presente que a gente pôde retribuir é dar esse título ao torcedor, que sonhava já há muito tempo. O melhor presente que a gente pôde retribuir Legenda Adriana Zanotto